Na indústria brasileira tem espaço para muita gente, mas para aproveitar as oportunidades, o profissional precisa estar preparado. É isso que o Senai faz há 69 anos. E agora, o Senai vai fazer ainda mais com o Programa de Educação Profissional do Governo Federal. Serão mais de 4 milhões de matrículas já em 2014, trazendo competitividade e desenvolvimento para o país. Porque iniciativa é o que o Brasil precisa para crescer. Senai, iniciativa da Confederação Nacional da Indústria.